Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago a review completinha do Huawei Watch GT5 para vocês. Tô aqui com o GT4 também para a gente já fazer uma comparação e nós vamos falar da minha experiência ao longo do tempo com esse relógio e o que mudou, que é um ponto importante. Então fica aí. Muito bem, antes da gente começar, vamos falar aqui do design do Galaxy Watch GT5, que como já no GT4 ele é muito bonito. Aqui eu tô, vou deixar a tela sempre ligada para mostrar para vocês, e aqui a gente tem um visor muito igual ao que a gente já tinha no GT4, é um visor de 1.43 polegadas, ele tem o case aqui de aço inox, tem esse botão rotativo e esse botão físico aqui, são bem bonitos, tá? Principalmente esse rotativo, tem um design, é coisa mais linda, vou ver se eu consigo deixar uma foto aí para vocês. E no geral, ele tem essa pulseira de tecido com silicone e tudo mais, é bem bonito, esse azul tá maravilhoso, gente, não tenho o que falar. Ele é hexagonal, como a gente já via na versão anterior, e uma coisa que a Huawei manda muito bem, muito bem mesmo, é em acabamento. O acabamento desse relógio é uma coisa de doido. Mostrando aqui na parte de baixo para vocês, a gente vai ter o sensor, obviamente, sensores atualizados da versão anterior, e agora a pulseira tem essa conexão rápida, que é só você apertar o botão e tirar. Cara, essa é a pulseira mais fácil de trocar que eu já vi, olha só, aí você vem aqui, dá um apertão e pronto, ela já volta para o lugar. Pulseira de 22mm, diferente da que a gente tinha no GT4, que era desses pininhos, eu odeio esses pininhos, tá? Agora ficou bem mais fácil. Pois bem, em questão de design, tela, qualidade e tudo mais, não tem o que a gente falar. O GT5 é maravilhoso, não tem quem não comente, esse azul tá top. Ele vem em duas versões para o Brasil, de 41 ou 2mm, agora eu não me lembro, e essa aqui que é de 46mm, ela é bem fininha, tá? Mas no geral, muito parecido com a versão anterior. Ele pesa pouco mais de 40g, sendo um relógio que, na minha opinião, pelo tamanho, é bem leve e ele é muito confortável, tá? Porque essa pulseira aqui, ela fica top quando você coloca na mão, muito, muito confortável mesmo, ela é super maleável, e aí você não fica incomodado, sabe? Não fica machucando, nem nada disso. Uma pulseira bem legal mesmo, de todos os smartwatches que eu costumo usar, de longe essa é a pulseira mais confortável. Mas vamos aqui dar uma olhadinha, né, mais de perto aqui nesse relógio, ó. Ele tem esse Always On Display, esse é o display padrão que vem nele, tá? Se você mudar, você clica aqui e segura, ó, e aí você consegue mudar os displays, tá? Tem vários e cada um tem seu próprio Always On Display. Uma coisa legal, diferente na real, é que tem um visor aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que ele é de urso panda, e esse aqui, ó, ele é de urso panda, tá vendo? E, a depender do seu humor, porque esse relógio tem uma detecção de humor, o panda muda a face dele pra corresponder com o seu humor. Achei um negócio muito legal e muito diferente. Mas aí, voltando, essa aqui é a watch face padrão, tá? Que vem nele, é bem bonita, ela também é azul, né, faz um contraste bem legal aqui com a cor da pulseira. E aí a gente tem o seguinte, puxando de baixo pra cima a gente acessa as notificações, puxando de cima pra baixo a gente acessa, né, o modo rápido aqui, que vai ter lanterna, vai ter as configurações, tela sempre ligada, por aí vai. A gente volta aqui pro lado, né, da esquerda pra direita, tem widgets, basicamente música e clima. Aqui é legal que dá pra você colocar música direto do seu celular, tá? Se você quiser. E aí, do outro lado, a gente tem acesso aos widgets, e aí você consegue configurar do jeito que você quiser. Tem fase da lua, altitude, um monte de coisa, né, treinos, e por aí vai, né, esse bem-estar emocional, que é o que faz o pandinha mudar o rosto. Se a gente clicar no botão de baixo, ele tá configurado pra treino. E aí, aqui já é legal falar que tem mais de 100 modos de treino, tá? Você pode configurar tudo, então eu deixei aqui, por exemplo, o tênis, como o meu modo de treino padrão, né, e aí eu posso descer aqui, lá embaixo, e tem o personalizar. E aqui no personalizar, então, eu posso escolher qual que eu quero. Se eu vier até o final aqui, tem o outro, tá vendo? Mas eu posso muito bem vir aqui, dar um mais, e escolher, tem mais de 100 modos de treino, tem pilates, tem boxe, tem esgrima, cara, tem, ó, dança do ventre. Não dá pra falar que não tem coisa aqui, tá, ó. Coisa é o que não falta. Voltando aqui, a gente ainda tem esse botão, que é o botão de menu, se a gente der dois cliques, ele abre tudo que tá aberto e dá pra fechar. E aqui, se a gente der dois cliques, ele só abre o modo de treino mesmo, tá? Olha lá. Ah, não, ele abre a carteira, mas a carteira não funciona no Brasil. Esse é um dos grandes problemas desse relógio. Abrindo aqui o menu, então, a gente vai ter todas as funcionalidades que estão disponíveis no relógio, inclusive cronômetro, bússola, dá pra gente ver aqui a altitude, dá pra medir a temperatura da pele, a carteira existe aqui, mas não funciona no Brasil, né, contatos que dá pra você adicionar via o aplicativo Saúde. Tem GPS, tem o mapa, mas você precisa baixar o mapa, isso eu acho horroroso, tá? Tem calculador, ó, isso é bem legal, bem útil. Tem aqui essa nova questão que é de bem-estar emocional, emocional, ele faz a medição, né, ao longo do dia, vai te falando os momentos que você tá um pouco mais estressado, um pouco menos estressado, etc, por aí vai. Tem monitoramento de sono, eu particularmente não durmo com relógio, eu não gosto. Tem aqui, como eu falei pra vocês, bússola, aqui nas configurações dá pra você fazer o que você quiser, ligar e desligar, always on display, dá pra você conectar um transmissor de frequência cardíaca, tipo aquela cinta que a gente usa no peito, né, ó, dá pra colocar mapas offline, só que aí você precisa ter o aplicativo de mapa, tem o modo de pagamento, mas olha só, só tem esse M-Cache, tá vendo? E é algo que a gente não usa aqui no Brasil, ó, só tem esse M-Cache, isso é bem ruim, né, dá pra pôr PIN pra segurança e por aí vai. Quando a gente fala de modos de treino e etc, a gente tem frequência cardíaca, tem SPO2, ó, que também tá aqui, dá pra medir temperatura da pele, tem modo de treino pra caramba, né, dá pra você fazer um acompanhamento bem legal, e agora tem esse Root Draw aqui, que é uma tecnologia nova que eles colocaram, que dá pra você desenhar um percurso, né, tipo, ah, quero fazer um percurso no formato de uma, sei lá, de um troféu, e aí ele coloca, né, por onde você tem que caminhar pra definir esse percurso, enfim, nada que eu ache muito utilizado no final das contas. Tem essa função aqui pra você encontrar seu celular, tem a função de previsão do tempo, que é uma função bem completa, tá? Hoje tá friozinho aqui em São Bernardo, ó, dá pra você ver até o trajeto do sol, da lua, fase da lua, tem de maré, mas não tá disponível. Esse trevo é pra ver se você tá equilibrando bem exercício, sono e humor, né, agora que ele tem a medição, dá pra você responder mensagem, lanterna e por aí vai. E aí eu queria falar sobre a função de responder mensagem, porque essa é uma das grandes diferenças do GT4 pro GT5. Aqui no GT4, por exemplo, se eu precisasse responder uma mensagem, era só isso, emoji ou mensagens personalizadas. O que era bem ruim. E aqui não, ó. Aqui no GT5 eu recebo a mensagem, eu posso clicar nela aqui, olha lá. E eu posso tanto responder com emojis, e aí tem uma infinidade de emojis, como eu posso também abrir um teclado e responder usando o teclado. Qual que é o problema? Primeiro que é difícil, né? Você vem aqui, oi, aí vírgula, puta, vírgula tem que vir, teclado, sinais, vírgula, teclado, de novo, aqui, não, aqui não, cadê? Aí, já nem sei, aí, pronto. E aí ter acesso, né, ao que eu quero escrever. Ah, tem os sinais aqui também, ó. Mas é bem difícil, tá? Eu tentei usar, você demora uma eternidade pra digitar uma mensagem. Dá pra responder os emojis, como eu já falei, só que a questão do idioma que é o problema. Por quê? Porque aqui, ó, se eu venho no globinho, ele tem o inglês, então se eu digitar inglês, ele até corrige tal legal. Mas se eu quiser adicionar idioma, não tem português. Tem umas línguas aleatórias aqui, mas não tem nada, nada de português. Pode ser que no futuro volte a ter, venha a ter, né, mas por enquanto não temos nada. E aí dá pra você acionar aqui algumas configurações, etc. Mas, enfim, dá pra responder, é legal. Não dá pra mandar áudio, esse é um ponto de limitação também, né. Enfim, eu sei que tem gente que quer mandar áudio, como a gente faz no Galaxy Watch, por exemplo. E aqui não dá. E aí você vem aqui, você consegue apagar as notificações. Outra limitação que esse relógio tem é que ele não traz aqui, né, nenhuma opção pra você baixar aplicativos, tá vendo? Não tem uma loja onde você pode baixar aplicativos. Até tem no Huawei Saúde do celular, mas não dá pra você fazer aqui, o que é uma pena. Se você quiser, ó, aqui tem as chamadas, né, o registro de chamadas, mas, ó, eu não consigo efetivamente fazer uma ligação. E aí eu posso eventualmente, né, dá até pra mudar pro modo lista ou pro modo grade, o legal do lista é que tem, né, os nomes, ó. Dá pra eu ver aqui, por exemplo, os registros de treino que eu fiz. Eu fiz vários registros de treino, tá vendo? Esse, por exemplo, foi dia 22 de outubro, joguei tênis, gastei 1.055 calorias em 1 hora e 26 de treino. Tem aqui o gráfico da frequência cardíaca, média 143 batimentos, mínimo 83, máxima 175. E aqui tem as zonas de exercício. Eu fiquei 1 minuto na extrema, 27 na aeróbica, 35 na aeróbica, 17 em queima de gordura, uma bosta, não queima gordura nem a pau, e 2 minutos de aquecimento. Ó, foi um treino aí, com uma pontuação 3.4, e aí, se eu quiser, eu posso abrir o Huawei Saúde pra verificar como foi. Aqui tem até, ó, o estresse, né, ó, 68%, recuperação em 18 horas, e aí eu consigo ver todos os registros de treino que eu fiz, ó. Basicamente, só joguei tênis, ó. Aqui eu perdi um pouco mais de calorias, corri um pouco mais, frequência cardíaca um pouco mais alta, enfim, ó, a máxima foi essa aqui, pelo visto, 186, a mínima foi no começo, 93. Ou seja, é bem completinho, tá? Dá pra você fazer mapeamento de treino de forma bem legal, tem essa permaneça em forma, que é pra você poder medir aqui sua meta de calorias, né, bem-estar emocional, que eu já falei pra vocês, sono, temperatura da pele, olha só, tem bastante, bastante coisa mesmo pra você ativar por aqui, tudo através das configurações, é um relógio bem completo, e eu gosto bastante dele, tá? Eu acho que é um relógio que vale muito a pena, tem algumas limitações, paga bem, não dá pra baixar aplicativo, mas uma coisa é inegável, pra mim, a Huawei é a marca de smartwatch não focada em exercícios, né, tirando Polar, Garmin, etc., que tem a medição mais precisa de exercícios, eu curto muito a medição da Huawei, eu acho ela muito precisa, comparei com o Apple Watch, comparei com o Galaxy Watch Ultra, e pra mim, ela ainda permanece sendo a melhor. É um relógio muito bonito, que conecta tanto em iOS quanto em iPhone, funcionalidades muito parecidas nos dois tipos de aparelho, e mesmo assim, ele consegue entregar muita coisa num preço muito baixo, e aí, a gente entra pra falar em questão de bateria e preço. Esse relógio aqui dura mais de duas semanas, dependendo do seu uso, isso é uma coisa fantástica, que nenhum outro aparelho no mercado consegue te oferecer. Você consegue usar ele no mínimo dez dias, mesmo fazendo exercício todos os dias, se você usar leve mais do que quatorze, como eu falei, e ele leva mais ou menos uma hora e quinze pra carregar, carrega por indução, tem aqui um imã, serve até em aparelhos de indução, carregadores de indução de outras marcas, ele é bem legal, e, cara, é o que eu falo em todos os vídeos de smartwatch, eles estão anos luz à frente de marcas como Samsung e Apple, que dura dois dias no máximo, eu tô até aqui, com o Apple Watch Ultra, isso aqui dura no máximo dois dias, no máximo, enquanto aqui você consegue usar aí quatorze dias, é surreal a diferença que isso dá no dia a dia, porque você esquece que está usando o relógio, ele tá com trinta e cinco por cento de bateria, e eu falo com segurança que aqui ele vai durar pelo menos mais uns quatro dias, quatro, cinco dias, sem problema nenhum, isso é fantástico, e por isso, esse é um dos motivos na real que eu adoro os relógios da Huawei, e aí quando a gente entra em preço, o GT5 teve um preço um pouquinho mais alto do que quando a gente compara com o GT4, ele tá custando aí na faixa de mil e quinhentos reais nessa versão normal, eles vieram também com a versão Pro, que tá custando mais ou menos mil e novecentos reais, e aí tem a versão Ultimate, que é pra chutar o pau da barraca mesmo, parece um Rolex, o negócio é bonito pra caramba, e aí ele vai custar mais ou menos quatro mil e quinhentos reais, que é um preço alto, mas sempre tá baixando de preço, e vale a pena você ficar ligado aqui na descrição, eu deixo o link das lojas parceiras do canal pra você comprar com segurança, ter a certeza de que ele vai chegar na sua casa, e você vai encontrar ele num precinho melhor. O GT4, tá custando aí na faixa de oitocentos a mil reais, mil e cem reais, dependendo da promoção que você pegar, mas ele é muito parecido com o GT5, e aí que fica o ponto, né, vale a pena você investir num GT5, só por ser um pouco mais moderno, sensor atualizado e tudo mais? Essa é uma pergunta difícil, eu acho que não, a não ser que você queira o azulzinho, ou algum dos modelos novos que estão bem bonitos mesmo, mas de resto eles são muito parecidos. Falando de GT, né, sem contar a linha Pro, eu não sei se tem muita necessidade de você fazer um upgrade pro GT5, se você pode comprar o GT4 por 60% do preço, mas aí é uma questão de gosto, cada um tem o seu, de necessidade, eu tenho o GT4, não pretendo trocar pro GT5, mas seja o 4 ou o 5, a gente tá falando de dois smartwatches fantásticos, muito bons mesmo, e que vale cada centavo do investimento. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força, obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.